Ela tem 13 anos e vem de uma família de músicos. Diretamente de Itaguatinga, cidade satélite de Brasília, Margarida Rezende, mais conhecida como Maggie, foi descoberta pelo Domingão e veio aqui para mostrar todo o seu talento. Antes de entrar no palco, o Maggie fez uma preparação especial. E é isso que a gente acompanha agora. Opa, olha quem eu encontrei aqui. Maggie, tudo bem? Eu quero aprender isso também. Olha, ela não só canta, como dança muito. Só que está escondendo o jogo, hein? Está achando difícil dançar e cantar? Mais ou menos, mas dá para ir. Eu estou achando que ela vai arrebentar e eu quero aprender também. Então vamos lá, olha. Para a direita, para a esquerda. Vai lá, e o cabelo? Para a direita, direita. Você tem alguma cantora predileta? Um ídolo? Tenho, a Paula Fernandes. É a minha ídola. Se você não tivesse uma família de músicos, você cantaria também? Eu acho que parte mais pela família mesmo. Não sei se eu cantaria. Por que você resolveu fazer essa apresentação cantando e dançando? No Domingão, especialmente. Porque as músicas são animadas e ficar parada, eu acho que não rola muito não. Tem que ser mesmo animada, dançar, cantar, para ficar tudo junto e dar uma animação a mais. Eu vi que você vai cantar perla, tem o funk, tem tudo misturado. São músicas que eu gosto e assim, acho que eu tenho mais segurança em cantar. Está preparada? Estou preparada. Chegar lá e quero arrasar. Então é isso, galera. Vocês ficam agora com o trechinho da Maggie arrasando no palco. Olha só como é que foi. Tudo bem, doutor Cassula. Quem é você, gatinha? Maggie Monteiro. Hã? Maggie Monteiro. Ah, você é Maggie Monteiro, não é a Margarida Senna de Resende? Também. A galera tá ficando de pé pra você, mole. A galera aqui não fica de pé pra ninguém, meu. Olha que força pra você, Superbag. Manda bem aí. Seu mole tá caramba, tremendo vacilão. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Pensou que era o cara, mas não é bem assim. Agora a palma bobo vai correr atrás de mim. Tira, 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 tira